O mercado automobilístico brasileiro continua registrando queda nas vendas, mas o segmento de usados vem reagindo bem à crise. O Baia Motor foi conferir os motivos. Nova Saveiro, pronta pra tudo! A busca por um carro semi-novo é longa e trabalhosa. Afinal, são vários carros, diversos modelos, várias lojas, diversos preços. E aí você fica querendo saber qual carro eu devo comprar, esse, o de cá, o dali. Mas muita atenção na hora de comprar um carro semi-novo. Tem que comprar no lugar certo, com responsabilidade. Se possível, leva até um mecânico de confiança pra lhe dar uma ajuda. Quer saber mais? Confira agora aqui no Baia Motor. Tá olhando carro semi-novo aí? Tô precisando de carro semi-novo aqui. Tá precisando de qual carro? Um utilitário. Um utilitário? Pra quê? Trabalho, passeio? Trabalho, trabalho e passeio também, pra usar na fazenda. Já comprou algum carro semi-novo antes ou é a primeira vez? Já comprei já em uma concessionária, um semi-novo. E agora tô vindo aqui, nessa loja que é um pool, né? Tem várias lojas reunidas. Já comprou carro semi-novo alguma vez? Não, o primeiro foi zero. Primeiro foi zero. E agora? Estou optando por um semi-novo. Estou dando uma olhada, dependendo de compra. Já tô com o Felipe aqui também, tá escolhendo carro. Já escolheu carro, Felipe? Ainda não, tô analisando com muita calma, porque nesse momento de crise tem muita gente querendo vender e querendo comprar. Eu sou uma delas. Semi-novos hoje é uma boa pedida, porque tem a questão da depreciação e tudo mais. Mas é uma oportunidade única, principalmente agora, nesse momento de crise. Por que carro semi-novo e não zero? Rapaz, a vantagem, né? A diferença é de preço. Hoje em dia, se você procurar direitinho, você encontra um carro com uma qualidade boa, poucos quilômetros rodados, né? Com a diferença bem abaixo de um carro novo, né? E com a mesma garantia. Tem carro aqui que você encontra até com garantia de fábrica ainda. Então, isso tudo aí leva a gente a vir procurar um carro semi-novo, né? Hoje, a grande vantagem do cliente comprar o carro semi-novo é porque ele compra um carro com a mesma garantia de fábrica, porque geralmente os carros semi-novos estão saindo com 5 anos de garantia, né? Da concessionária, da própria montadora, ou com 3 anos de garantia. Então, a grande facilitada é o cliente chegar aqui, comprar um carro com esse tipo de perfil, com 3 anos de garantia ou 5 anos de garantia, com a desvalorização já do carro novo. Ou seja, ele compra um carro com todas as garantias de fábrica e com preço compatível. A crise atingiu o mercado de carros semi-novos? Atingiu, sim. Só que, graças a Deus, a gente está conseguindo manter o comércio aquecido devido às promoções, às formas de financiamento, ou alguns clientes estão optando, nesse momento, por comprar o carro à vista, não está indo para o financiamento devido às taxas de juros, mas a gente está conseguindo já sair dessa crise. Por falar em promoção, então vamos falar de desconto também, né? Os descontos para um carro semi-novo é maior do que um carro zero? Olha, não existe desconto em carro semi-novo ou em carro zero. No carro zero, você chega na concessionária, eles vão te oferecer o quê? O emplacamento, uma transferência, mas existe um preço médio, né, de mercado, entre as próprias concessionárias, que eles vão lhe dar alguns descontos. No caso do semi-novo, a gente procura também ir junto com essas promoções. O cliente que chega aqui hoje para comprar o semi-novo, ele vai ter um preço e ele vai ter também o desconto, e na maioria das vezes nós estamos dando também a transferência e o IPVA antecipado. E a desvalorização do carro zero, está levando muitos consumidores a optarem por um carro semi-novo ou continua como estava? Eu acho que sim. Se você me perguntar hoje se seria vantagem você comprar um carro zero e estar sempre trocando, ou um carro semi-novo, é mais vantagem você comprar o semi-novo com um ano de uso, porque você já está levando esse veículo com essa desvalorização. Então eles estão optando hoje, nesse momento, a comprar o carro com dois, três ou até um ano de uso, mas já tem a desvalorização do mercado. Então no caso para quem troca de carro sempre é melhor um semi-novo? Exatamente, é melhor o semi-novo, porque a desvalorização, quando ele vier trazer esse carro e dá na troca de um outro semi-novo, a desvalorização é muito pequena em relação ao zero quilômetro. Porque para a gente entrar na concorrência com o zero quilômetro, eu tenho que ter uma diferença de preço muito grande. É mais vantagem financiamento ou consórcio? Olha, a gente costuma dizer o seguinte, consórcio eu acho que é mais para uma questão de uma pessoa que está fazendo o consórcio em si, mas não tem muita pressa em pegar o carro. Ele vai pagar uma taxa de juros bem menor, então ele é como se fosse uma poupança forçada. Quando ele tem a contemplação, ele chega aqui e a gente vende o carro para ele. Sendo que no financiamento, você vem aqui, dá a sua entrada, vê o financiamento, a gente sai com o carro no mesmo dia, entrega o cliente o carro no mesmo dia e ele tem a opção também de fazer a antecipação da parcela com o desconto, ou seja, aquele juros inicial que foi aplicado no financiamento, ele vai ser todo retirado quando ele antecipar essa parcela. Então depende muito de o que o cliente está precisando normalmente. Se ele precisa de um carro imediato, o financiamento para ele é a melhor opção, se não o consórcio. Os carros mais vendidos são os populares ainda? Não, na verdade o comércio mudou um pouco, como eu estou te falando. Como o cliente procura um carro semi-novo e ele está deixando de comprar o zero, as melhores opções hoje são os carros só de 3 anos de uso pela própria garantia de fábrica. Então hoje o cliente procura muito o carro com 3 anos de uso. Tá bom, essa foi Mônica Guimarães, que participou com a gente aqui do Bahia Motor e claro, deu dicas para você adquirir um carro semi-novo, não é isso Mônica? Exatamente. Então quem troca de carro sempre é bom comprar um carro semi-novo. Semi-novo, sempre. Então tá bom. Gente, tem muito mais dicas aqui no Bahia Motor. Hoje foi com Mônica Guimarães, dando dicas de carros semi-novos, se você fica ligado. Música Nova Saveiro, pronta pra tudo! Música